Oi minhas lindas, estamos de volta em mais um vídeo, um vídeo de que? Que vocês amam de faxina. Tô com a mesma roupa porque eu já gravei dois vídeos de faxina pra vocês. Então se vocês estão chegando aqui nesse vídeo da faxina da cozinha e você não conferiu é a faxina da sala e a faxina do quarto, então o que você tá esperando? Tá aqui na descrição do vídeo, vai lá no link, corre lá pra você assistir. E anima aí, vamos limpar, vamos lá. Ignora a voz porque eu tô gripada. Então vamos começar aqui, eu vou tirar pó e lavar o chão. E limpar a janela, então a gente vai começar a limpar as janelas, tá certo? Tô aqui com o meu ajudante mirim, né? Então vamos lá começando a limpar a janela, bora comigo. Acabei de limpar as janelas, tá certo? Depois no final eu mostro ela pra vocês. Agora eu vou começar a tirar o pó aqui dos móveis, então vamos lá. Meu ajudante tá aqui, ó, me chamando toda hora, mas vamos que vamos. Então vamos começar a tirar pó e não tem segredo, né gente? Vou passar um pano, um minuto, um alto e depois não vamos ser. Bora lá. Música Meninas, eu tava aqui, eu passei pano aqui nessa parede, faxinando pra vocês e a memória do telefone acabou e eu não vi. Então eu não sei se pegou eu passando pano na parte toda da parede, tá? Agora eu vou arrastar a geladeira pra gente lavar ali atrás. Então bora comigo que aí é só a gente lavar e finalizar a fecheira da cozinha. Fala, e esse sou eu, cansado, de esperar a minha mãe me dar atenção. Então vamos lá, gente. Música Meninas, eu vou começar lavando aqui o chão e eu vou lavar seco, porque se eu jogar muita água, lá fora tá um sofá que a gente, que era a gente, a gente pôs pra dar, pra essas pessoas que consertam, né? Aí se eu jogar água, eu lavar ela lá fora, então não dá. Então eu vou lavar seco. Música 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 Já lavei e pus ali no lugar, ó. Então esse canto aqui tá todo limpo, ó. Dali da porta do banheiro até aqui tá tudo limpo. Agora é só essa parte aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lavar primeiro atrás do fogão. É isso mesmo. Vou lavar primeiro aqui atrás do fogão, ó. Porque aí eu vou lavar esse pedaço todo e vai ficar só a parte do meio depois. Então, bora lá. Música Meninas, então, essa parte aqui eu vou ter que puxar lá pra fora, não vai adiantar. Música 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 Olha, acabei a faxina, ó. Tá tudo limpo, tá tudo limpo, tá tudo limpo os armários. Em cima da geladeira eu já tinha limpado, já tinha trocado o pano essa semana, então não mexi. Aqui tá tudo limpinho, ó. Aqui também as paredes. A pia tá tudo limpinha. O chão ficou muito limpinho, ficou ótimo. Bem branquinho do jeito que eu gosto. Aqui eu coloquei paninho. Aqui também coloquei paninho, ó. Só não coloquei no liquidificador porque o paninho rasgou desse conjunto. Ó. Desse ângulo aqui pra vocês verem como que ficou bem limpinho. Tudo bem plim plim, ó. Tem um bocado de roupa pra lavar ali, ó. Mas ficou tudo bem limpinho. Tá vendo? Meninas, esse foi o videozinho aí da faxina da cozinha. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então eu fiz de coração pra vocês, tá certo? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!